Oi meu amor, minha vida, tudo bem? Vamos hoje de vídeos de acabados Faz muito tempo que eu não vim aqui com esse vídeo, gente Então eu juntei algumas coisinhas Porque assim, pra falar a verdade, demora pra acabar alguma coisa minha, né? Essa é a verdade, porque eu tô sempre testando produtos Então, se aquele produto acabou, minha filha, é porque eu gosto muito dele Eu juntei algumas coisinhas, tá até aqui a sacola, ó Juntei umas coisinhas pra poder me mostrar pra vocês, tá? Não é tudo da natura não, tá? Tem várias coisas, só a sacola que é da natura mesmo Se você gosta de vídeos de acabados, já deixa o like do amor Aquele like lindo, cheiroso, amigo, companheiro, que é o que vocês são, minhas companheiras Deixa o like do amor, se inscreve no canal, bota aqui embaixo também sugestões de vídeos Tô precisando muito de sugestões de vídeos, então coloca aqui embaixo também, tá bom? Vamos começar! Mas antes de começar esse vídeo, eu quero deixar beijo Foi aqui nas comunidades, pra vocês colocar nomes de vocês, que ia estar mandando beijinhos E, cara, já tem quase 100 comentários lá Então, o primeiro beijo que nós vamos mandar hoje vai ser pra Monara Evelyn Beijo, amor! Ela colocou assim, ó Saiba que eu me inspiro muito em você, fico muito feliz pelas suas conquistas Ai, que coisa linda! Que Deus continue abençoando você e sua família Beijo, Monara! Muito obrigado por esse carinho tão lindo, gente Porque todo mundo tem esse carinho lindo, então assim, é em geral Muito obrigado por esse carinho maravilhoso, tá bom? E, ó, muito beijo pra você, tá, Monara? A Thaís Fernandes também Beijo, Thaís Fernandes! Já colocou Te amo, linda! Eu também, amiga! Vanessa Siqueira Beijo, Vã! Aline Kelly de Mossoró Que legal, gente! Rio Grande do Norte te adora, Sully Eu também adoro você, amor Eu adoro vocês aqui no canal A Rudineia Ferreira Beijo, Rudi! Marcela Veras e Daniele Veras E Yasmin Veras É uma família, gente! São as filhas dela também Beijo pra família toda Eles abençoe muito vocês e guarde vocês de todo mal Jairu Maçompaio Beijos, amorzinho Beijo, amorzinha! Fica com Deus Obrigada, tá, por aparecer aqui no canal sempre Luana Caroline Ela colocou Te amo Beijo, Lu! Letícia Lima Beijo, Letícia Adriana Beijo de D. Mandu Muito beijo de Thaís do Paraná A minha amadreça é do Paraná Ela é de Apucarana Sim Beijo! Viviane Veneranda de Pernambuco Um beijo, Vi Daiane Aparecida Costa Beijo, Daiane Eliane Bezerra da Silva Lá de Santa Bárbara do Oeste Gente, é gente de todo lugar, né? Um beijão pra você também, meu amor A Pamela Guiar Te adoro, Sully Também Luciana Mendes Linda Um beijo Mônica Moraes E a filha dela, Gabi Lindíssimas Um beijo Muito linda a foto de vocês de perfil Aline Costa Manda beijo pra mim Aqui seu beijo, Aline Beijo, sua linda Janaína Silva Essa é uma fofa Ela tá sempre aqui, sempre no Instagram Tá vendo? Eu reconheço tudo Eu sei de todos vocês Beijo, Jana Ela colocou Sua lindona Eu amo de paixão todos os seus vídeos Meu nome é Janaína Silva Eu sei que seu nome é Janaína Eu sei que é você E eu sei Um beijo, meu amor Cacau Martins Também é uma mara Uma querida Cacau Martins é uma querida Ela tá sempre aqui no canal E já tem muito tempo que ela tá aqui Cacau, você mora real no meu coração, amiga Um beijo maravilhoso pra você Viviane Braga Também é uma queridíssima aqui no canal Ela tá sempre comentando coisas lindas Recadinhos e amor Sempre deixa o like do amor também Beijo Obrigada, viu? Obrigada por esse carinho tão lindo que você tem por mim Melane Carvalho Beijo Camille Soares De São Luís do Maranhão Camila Soares Ela é de São Luís do Maranhão Que lugar maravilhoso, hein, amiga Que lugar privilegiado que você mora, hein Beijo Suelen Uaxará Suelen Senra Beijo, meu amor A Vânia também pediu beijinho Beijo, Vânia Maria Clara Ralf Beijo O canal dela chama O Mundinho de Clara A Tamiris de Souza Essa morena linda Ela também tá sempre por aqui Sempre deixando recadinhos Sempre deixando like do amor Então, ó Beijo, Tamis Obrigada, viu? Pela presença de sempre Mariana Valério Um beijo, gata Euzete E o Arthur Que é o filho dela Beijo pra família Beijo, Zete Beijo, Arthurzinho Taís Lima de Araújo Muito beijo pra você, Thay E a Isa A Isa Vanderlei Um beijo pra vocês, tá? Hoje é só esses beijos Mas amanhã tem mais beijos aqui no canal Obrigada por esse carinho lindo Gente, quando eu falo que eu quero Socar vocês É por causa disso Essa coisa fofa aqui Bom, vamos ver o que tem aqui Que nem eu lembro mais Nem eu lembro mais O que existe aqui dentro Vamos começar então Ai, gente Foi uma tristeza quando isso acabou Inclusive, esse é um produto Que acabou rápido Porque eu amo muito Que é esse esfoliante aqui, ó Da Ecos de açaí Essa linha inteira É a linha da minha vida Do meu coração Quem me viu na época Foi a Cintia Acho que eu até mostrei pra vocês Lá nos stories Se você não tá nos stories Você não viu, né? Então vai no meu Instagram E a Cintia me mandou ele Me mandou um creme também Acho que foi os dois Que ela me mandou Muito maravilhoso Muito cheiroso Esse aqui é um que acaba rápido mesmo Porque eu adoro, né? Tanto que na época Eu já comprei outro Pra colocar no lugar E já tá no meu banheiro Mas eu adoro essa linha de açaí É muito maravilhosa Da Natura Ecos Uma pena Uma pena Acabou Seguindo É, tem bastante coisa na Natura aqui, viu? Acho que essa sacola calhou Tem muita coisa na Natura Esse esfoliante também, ó Meu primeiro humor Que também foi a Cintia Tudo que tá na Natura aqui, gente A Cintia que me enviou, tá? Ela tem uma lojinha online Maravilhosa Com muitas promoções boas Com muitas coisas boas O link dela tá aqui embaixo Então tem muita coisa na Natura Porque são coisas que eu gosto Que eu amo Que eu uso bastante E aí Esse perfuminho aqui também Meu primeiro humor Que ela me enviou Acabou super rápido também Aí eu tirei aqui o refilzinho, né? Tirei aqui aquela tampinha Pra colocar no outro refil Então A tristeza também, né? De cabelo Uma linha que eu amo muito Que eu sempre tô comprando Toda vez eu posto ela no Instagram Que é uma das minhas linhas de cabelo Marca de produto de cabelo preferida E eu sempre tô comprando É esse Reconstrução Profunda Da OX, ó Eu amo Ô cheiro Ó, eu nem abri O cheiro tá vindo aqui Eu amo essa linha Quando acabou Eu fui e comprei outro E agora eu também comprei Aquele efeito liso Que eu também tô adorando Esse daqui é o condicionador, ó Acho que o shampoo Também deve estar por aqui Acho que o shampoo acabou primeiro O shampoo acabou primeiro Depois acabou o condicionador E eu fico muito triste Quando acaba isso daqui, gente Porque isso daqui é maravilhoso Mas eu sempre tô comprando o outro, né? No atacadão Aqui perto de casa Sempre tem E aí ele vende o kit Shampoo o condicionador E não é nem 20 reais Então eu tô sempre comprando É maravilhoso isso daqui Produto de cabelo, meu amor Pra acabar Assim rápido É porque eu sou apaixonada Porque eu tenho um monte de produtos Se vocês sabem Seguindo Ai, essa base Mas já comprei outra, né? Acabou minha base da Tracta Né? Você sabe que eu uso essa base Como corretivo Vocês vêem muito essa base Aqui no canal Aqui nos vídeos Porque eu amo usar ela Como corretivo Ela fica muito Inclusive eu tô com ela, ó Cobre muito bem Então é uma base Que eu não fico sem Mas eu uso como corretivo Não uso como base Porque ela ainda fica Um pouquinho mais clara Que minha pele Embora, assim, no inverno Acho que ela dá certo Porque eu não tô bronzeada, né? Mas mesmo assim Eu prefiro ela como corretivo Acho que ela é maravilhosa Aí acabou Eu fui e comprei logo outra, ó Na mesma cor Que é o 05C, ó Então acabou uma Eu já corro e compro outra Amo, amo demais essa base Ah, isso foi maravilhoso Esse foi um produto Que também a Cintia me mandou Beijo, Cintia De novo, né? Da Hiroshima É aquele sabonete íntimo, ó Mais íntima da Hiroshima E a Cintia tinha me enviado E eu, Cintia Eu amei Usei bastante Usei Gostei muito dela Tá? Adorei Esse é o Essencial By Hiroshima Então é uma marca Não é da Vonda É da Natura É da Hiroshima Sabonete íntimo feminino Aroma Aloeira E eu amei, Cintia, ó Acabou, amiga Isso acabou Muito boa mesmo Ainda de Natura Esse você vai ver sempre aqui Porque eu tô sempre comprando Ó, tem logo dois aqui Pra você ter uma noção Que é aquele sabonete em gel Da Natura Faces, ó Os dois tá vazio É aquele que já tira a maquiagem, sabe? No banho, gente Do céu Esse negócio é vida Quantas e quantas vezes Eu tô podre De gravar vídeo Podre Às vezes eu volto a fazer casamento Vou fazer evento Fico super cansada Eu chego em casa, minha filha Eu entro no chuveiro Tá com isso no meio da cara Sai tudo Até rima, prova d'água Isso daqui tira Então ele é maravilhoso Eu não fico sem Vim logo com dois, ó Dois vazio Porque acabou um Aí o outro demorou pra gravar Aí juntou mais um E já tem outro no banheiro Não fico sem, gente Isso daqui é muito maravilhoso Bora cuidar Porque ele dá na pele, né? Isso daqui a Cintia também Tem na lojinha dela, tá bom? O link da Cintia tá aqui embaixo Também na mesma linha Eu usei de novo Comprei de novo, eu lembro O lenço demaquilante Eu também gosto do lenço Gosto Mas eu ainda prefiro o sabonete Do que o lenço Entendeu? Eu acho que o sabonete ainda é melhor Que o lenço O lenço é bom Porque eu tiro resíduo Da maquiagem, né? Aí depois eu vou E o sabonete Mas, gente Quando eu tô cansada Eu vou direto pro banheiro Eu uso só o sabonete Tá tudo certo Então o lenço Ele é ótimo Ele é muito ok Mas o sabonete ainda é melhor Mas como eu tinha comprado Usei até o final E eu gostei também Mas o sabonete é melhor ainda Ainda na Natura, né? Esse sabonete maravilhoso Líquido Que a gente me enviou Há pouco tempo Eu coloquei num potinho Não coloquei num potinho não Num pump Pra colocar num banheiro Que foi bem assim No pico que saiu a pandemia Então a gente tava usando Muitos sabonetes E aí eu tirei daqui Coloquei num frasquinho De pump Pra depois a gente poder Tá lavando as mãos sempre Né? Que dava aquela loucura Ainda tá, né? E aí eu amei o cheirinho Amei a textura Ele não deixa a mão ressecada Ele deixa a mão macia A mão hidratada Então eu gostei muito Desse sabonete aqui Sabonete líquido Cremoso Todas as peles Ele é de chuveiro, né? Na verdade, eu acredito Mas eu coloquei lá Pra lavar as mãos Porque esse negócio De ficar passando álcool em gel Toda hora Lavando a mão toda hora A gente resseca a mão Sim, a mão fica muito ressecada Então a pessoa que você Coloca ali um sabonete Mais hidratante É pra eu tá lavando as mãos Pra a mão não ficar tão ressecada, né? Junto dele Eu já coloquei também o álcool em gel Do lado O álcool em gel também Mais hidratante Inclusive, eu já tenho vários Álcool em gel aqui em casa Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Sobre isso Eu não sei se é importante Mas se vocês quiserem Eu faço Tá falando sobre eles Sobre o ressecamento Sobre tudo nas mãos Isso é bem importante Enfim Amei o sabonete Coloquei no banheiro Deu tudo certo É muito cheiroso É muito hidratante E eu adorei Eu amo o cheirinho Dessa linha da Sona Eles são um cheirinho muito único Muito deles, né? Eu gosto Por último, o da Natura Que foi a tristeza da vida Faz muito tempo que acabou Faz muito tempo que acabou Tava aqui na sacolinha, ó Há anos Porque ele tá bem meladinho Só sobrou o fresco, né? O óleo serve Tá? Esse aqui eu não vou jogar fora Porque esse daqui é refil Então eu não vou jogar fora, não O Gordoa vai ele E vai ficar guardadinho Pra quando eu comprar um refil Só colocar aqui dentro, né? Mas esse óleo Minha amiga Esse óleo Esse óleo É um vício É um vício isso daqui, gente A gente não consegue ficar sem ele A gente não consegue tomar banho sem ele Passamos a usar Ah, esquece É um casamento, amiga É um casamento Esse óleo aqui Entendeu? Maravilhoso Todo mundo conhece, né? Ele é super famoso Super maravilhoso Todo mundo conhece Não sabe quem é Então acabou Mas eu vou guardar aqui O refilzinho O fresquinho Até quando eu comprar o refil Eu vou colocar aqui dentro Então, maravilhoso Acabou De produto da Natura Calma aí que eu balancei vocês Então acabou Agora vamos para a abelha rainha Maravilhoso, né amiga? Aquele sabonete Esfoliante social De algas marinhas Inclusive eu fiz um vídeo esses dias Com ele e a máscara Tá? Tá bem pertinho Que tá na playlist da abelha rainha Fiz um vídeo com os dois E eu sou apaixonada Falei até no vídeo Que acho que é o oitavo Que eu uso dele De tanto tempo que eu uso E de tanto que eu amo Esse sabonete esfoliante É um sabonete muito suave Não agride a pele Dá pra você usar Até três vezes na semana De tanto suave que ele é Então eu tô sempre com ele aqui Gente, vocês vão ver Sempre em acabados Porque ele é muito maravilhoso E agora a abelha rainha Veio com a máscara, né? Veio com a máscara facial Pra quê? Vai fazer kit Porque ela sabe A gente se ama kit Então tá aqui mais um acabadinho Desse sabonete Que vocês vão ver Sempre acabado deles aqui Porque eu tô sempre comprando E por último Também só sobrou aqui Na verdade tinha vários, né? São vários Que é aquele kit de restauração Só que esse daqui é a própria queratina Ó, como sobrou um pouquinho No dia que eu fiz aquela No dia que eu gravei, né? Sobre esse kit da Intensive Da abelha rainha Sobrou um pouco de queratina Eu fiquei usando e acabou, ó E é um dos produtos do kit Que eu mais adoro São ele e o finalizador Os dois que eu amo Que eu adoro Que eu acho bem Que a abelha rainha Poderia fazer aquele finalizador, gente A parte, sabe? No litrão mesmo Poderia Então como sobrou um pouquinho Da queratina Eu guardei E agora acabou o real Agora eu tenho que chegar fora Mas esse kit da Intensive De complexo de queratina, gente É maravilhoso É uma reconstrução assim Muito top no seu cabelo Vale muito a pena comprar esse kit E tem vídeo aqui no canal Tem vídeo passando ali no cabelo Mostrando tudo o passo a passo Certinho pra vocês, tá bom? E esse foi o vídeo, amiga De acabados Eu não sei se eu esqueci alguma coisa Mas se eu esqueci No próximo vídeo eu venho com eles Teste o like do amor Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal também Se você gostou dos conteúdos Que tem aqui no nosso canal Amigo Tem muita coisa boa Fala no Instagram Pra gente conversar também E é isso Um beijo Meu coração lenteiroso Maravilhoso Que quero bater E a gente se encontra No próximo vídeo, amiga E teremos aqui de novo Juntas pra sempre Um beijo E até lá Tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau